Olá! Cá estou de novo para fazer um novo vídeo. Hoje temos um, dois, três. Hoje o Paulo está convidado. Então, hoje fui às compras e encontrei esta coisinha lá. Bem, vocês devem saber o que é, que distopa o sabor, mas é o de... Jelly Beans. Pronto, temos aqui as... Este caso é gomas, o outro é de feijões. Temos aqui o... A seta, por qual é o sabor. Temos o significado de cada cor. E cada um vai ficar com uma tacinha. Esta minha vai ficar para mim, o azul vai ficar para eles. Eu vou pôr aqui e então decidimos fazer cada um uma vez para ver qual é que calha a cor. Então vamos começar pela Dona Bárbara. Então vamos começar. Amarelo! Não, o que é que é? Minhoca peluda ou limão. Minhoca peluda. Onde vai ela chorar? É limão. Olá! Dei a roleta, Sr. Paulo. É ficar direto, não é assim. A meleza é frio. Tá bem, pronto, vejo? Vermelho, a sovac mal cheiroso, o morango. Está ali dois vermelhos. Tira um. Acho que é esse. É um morango. Olá! Queria que agora o mal calha-me-me? É fácil. Faz o caraço, acho. Olha, foi devagarinho, mas olha, calhou. É a cor de laranja. Pode ser peixe podre ou laranja. Ai. A laranja. Ah, vá lá. Então, agora temos cada um um ponto. Cada um está a conseguir engolir hoje. Uhum. Então. A Zully. A Zully. Oh, a metade do fruto do bosque. Eu. Então. É o fruto do bosque. É fruto do bosque. E o Paulo? Olha. Amarelo. Limão ou milhoca peluda? Já não é amarelo. Oh! Só vi um. Só vi um. Sim. Você joga o truque? Sim. Vermelho. Já. Então, o que me interessa? Pode ser sovaco mal cheiroso ou morango. Uhum. Pode ser morango. É a outra. Está a comer bem, deve ser. Vamos lá ver eu. Laranja. Peixe podre ou laranja? Estamos a missão de sair laranjas. E laranja está aqui bastantes. Ah. O que é que foi? Nada, está bom. É a laranja. É a laranja. Agora não estou a dizer correr bem. Deve estar para os últimos. Agora é a babaitá. Está para aquilo lado. É roxo. É roxo, não é? É roxo, não é? Diarreu. Diarreu. Amora. Sim. É ter amor gelado. Pera. Pera. Já está? Ah, espera. Deve ser amora. Senão já estava fora. Olha, derremou. Quanto tempo. Eu não sei o que diz. É diarreia. Não sei. Está aí. Achas que é? Também ainda sei. Olha, temos estado a comer hoje. Vamos lá ver. Quando sair mamá. Ah, é diarreia. Está brincando. Agora depois eu comei. Parece que pica. Já está. É o que aí? Preto. Volta a girar. Cor de laranja. Cor de laranja. Peixe podre ou laranja? Nem o que é cor de laranja. Está em um verde muito é feio. Cor de laranja. Toma. Beba água. Toma. Não estou a sair de lá. Toma. O que foi o que? A laranja. Não vem. Daqui a pouco saem todas as marras. Está no fim de tempo. Não é fiel. Verde. Cachote, o lixo ou o limão? Ai, verde. Aquilo por si que picava. É uma feia. Uma feia. É bom. Bom. Isso deve ser bom. Bom é bom. Então... Uma de cada. Azul. Vomitado. Vomitado ou fruto do bosque. Se eu vou tentar mal, essa sabe bem. É bom? Não. Posso? Se eu vou vender uma, foi a da Bárbara. Verde. Verde. Deixou-te o lixo ou o melão? Deixou-te o lixo. Estas verdes claras? É. E as outras verdes escuras é o que? Pode ver as escuras. É bom. Cheira, cheira. Está com as políxas ou o quê? Ou o melão. Ah, o melão. Não, está tudo a cada. Por causa o de melão, sabe bem. Vermelho. Sovaco mal cheiroso. Não há vermelhos. Não. Por isso... É muito cheiro de azul. Verde. Desculpa. Ainda não provamos o de roxo. Ah, não. Ah, não. Já provamos, já. Já, já provamos. É o melão. Ah, porque isto é tudo é gomas boas. Aquela era mal. Volta a rodar. Laranja. Laranja. Não dá? Sim. Depois pôdra ou laranja. Ou laranja. É laranja. Tens uma resta da roda. Tens duas. Mas o que é pôdra o resto? Aqui. Ainda está ali outro. Vai. A laranja. Mas não todas é boas. Vão estar a girar. Roxo. Diarreia ou mora. Depois depara. É bom? É amor. Rola. Vamos lá mais. Volta a girar. Tem um preto. Vermelho. Ainda há vermelhos. Já não há. Vamos lá. Despoio de vermelho. Espejaram a saca todas e para dentro? Sim. Volta a girar. Porra, não se diz. Verde. Verde. Cachal de lixo ou melão? É útil. Queres ver que agora esta é a cachal de lixo? É melão. Esquisito. Coisa mais esquisita. Ou o cachal de lixo é dos bons. Vermelho já não há. Vermelho já não há. Só a azul e... Cor de laranja. Ah, está aqui um. Palete. Ai, o meu braço. Ai, ai. Acabou. Então? Ah, mas espera que ela disser só alguma coisa. Ah. Boa tarde. Boa tarde. Diarreia ou Amora. Deve ser Amora. Porque ele está a comer aqui com tanta satisfação. Amarelo. Deve ser Amora. Deve ser Amora. Ficou no meio? Só cores. Fazemos por aqui. Vamos provamos? Então vamos. Olha, agora vamos provando. É uma roda para eu brincar. Então toma. Só estes. Só estes dois por aí. Olha. Então cada um agora. Provamos o azul ao mesmo tempo. Ok? Vai tirar um azul. Tens a hora de tirar o rosto. Um, dois, três. Vimitado se pode ser. Por rosto do seu bosque. Eu também. Também. Vamos à outra. Quais é que faltam? Quantos? Quatro. Quatro? Não sobra um. Vai ser poteado. Vai para o palo. Ele também é roxo. É roxo. Me gira. O vos pode ser de arraio ao Amora. 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 Os dois pacotes que eu trouxe. Estes pica. Eu não sei se você gosta da Amora ou se ela é pica. É que o pica. A minha pica. Está mal. O que é que é que ele pica? O que é que é que era? Está mal. Está mal. Está mal. Está mal. O azul e o roxo. É só o raboçado da Amora. É o meu raboçado. É o roxo. Pai, tenham gostado. E eu? Os... Os... Vomitados e diarreias calharam-lhe a eles. A mãe ficou em primeiro. E comi os todos bons. A qual ficou em segundo e eu fiquei em terceiro. Estás a comer mais maus. Pois é, é o papo raboçado. Não, ele comeu dois seguidos maus. Então ficamos empatados. Fizemos os dois empatados. Olha. Espero que gostem. Desculpe aqui os barulhos dos... Dos moçados. Mas... O que mais é engraçado é eu de manhã comprei isto. E agora voltei lá à meceria para ir buscar... Umas verduras para fazer a sopa. E isto já não há. Acho que a malta aqui hoje... Vai fazer... Vai provar estas coisinhas. Então lá. Eu comprei... Cada pacote foi 99 centimos. Comprei na meceria. A lentejana. Que é o dia. Aqui em Mora. Tem direito a maceta. Tem direito a maceta. Pronto. E gostámos muito de fazer o vídeo. Estaríamos sempre na expectativa de calhar um mau. Mas eu ganhei todos os baus. A barra teve dois maus. E o pau também. Beijinhos. Até à próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.